Já sinto cheiro de noitada Marofa é salando por onde passa Tem baile e tem fumaça Pensapetece outra cachaça Já tô soltando fogo com a rapaz E quem não quer saber de nada As jovens pousam porque toquei no ICR E na maldade joga raba na intenção de um patrocínio Não tem Raul, fiota, é que minha banca trampa Ganha grana, pampa e nunca fica liso Vejo o trafica de canto vendendo droga Se camufla com campana bebendo a dose de 15 Pensei que passa e compra pó Rebola até um lado só, olha só, combatendo o próprio crime Eu tô tranquilo, fechando a cara com a lupa Posturado com a madame que trouxe meu soco em vez Se você é de vez, se abrigou o flu Nós já sabe a procedência, vocês também As bandida me chamam chocando o corpo Não caia nessa tentação Fica dançando, bailando, bailando, bailando Enquanto nós já bola outro balão Então não caia nessa tentação Inimigo tá de saia querendo lucrar o cifrão Inimigo que se faz de irmão Comigo cês não se passa, já sei da sua intenção Na quebrada tem de monte Tem rato, tem safado, sanguessuga querendo se aproveitar Nas antigas até virava a cara E hoje fala que é meu parceiro e sempre tava lá Mas os verdadeiros eu já conheço Dá pra contar em cada dedo No baile já dividimos o gelo E a meta era só contar dinheiro Mas tá suave logo a tempestade passa E em seguida já vem raiando o sol No radinho já contatei meus faixas Pra soltar essa nas caixas de som As bandida me chamam chocando o corpo Não caia nessa tentação Fica dançando, bailando, bailando Enquanto nós já bola outro balão As bandida me chamam chocando o corpo Não caia nessa tentação Elas fica dançando, bailando, bailando Enquanto nós já bola outro balão Girando o caixa só vilão na banca Bandida interesseira acha que me engana Quer colar no bonde pra fumar da planta Em casa a mãe acha que ela é santa Virado no estúdio, dinheiro na conta Bebendo o drink sem droga na fanta Fazendo aviãozinhos é por fim espanta Cruzmano privado a liberdade canta Correndo pelo certo nós segue trampando Não mexa com a família, sou Tony Soprano Apenas negócios a vida é um plano Vivendo o avançado e multiplicando Ela quer se envolver Jogando pra banca em busca de prazer Quer satisfazer Todas as vontades então faça por merecer Ela quer se envolver Jogando pra banca em busca de prazer Quer satisfazer Todas as vontades então faça por merecer As bandidas me chamam Jogando o corpo Não caia nessa tentação Fica dançando, bailando, bailando Enquanto nós já bola outro balão As bandidas me chamam Jogando o corpo Não caia nessa tentação Elas ficam dançando, bailando, bailando Enquanto nós já bola outro balão Tá achando que é doce?